E aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês um aplicativo muito massa chamado Repainter ou Repainter, alguma coisa assim. E com esse app você pode customizar as cores do tema do Android 12. Para quem não sabe, o Android 12 trouxe um motor de temas, o Monet ou Monete, que pega as cores do papel de parede atual e aplica essas cores na interface, é bem bacana, a interface fica sempre combinando com as cores do papel de parede atual. Só que usando o Repainter, você pode tunar essas cores, tem a opção lá de aumentar o brilho, a saturação, deixar literalmente o tema do jeito que você quiser nessa parte das cores, então é muito massa. Mas ele também tem algumas outras coisas, como está trocando o conjunto de cores do tema, está capturando as cores do aparelho de parede atual, então é uma ferramenta até bem útil. Infelizmente, para o Repainter funcionar, na maioria dos aparelhos Android, é necessário ter acesso ao root. Existem alguns aparelhos que têm suporte sem root, como dispositivos da Samsung, porém, você tem que reiniciar o aparelho depois de fazer cada alteração no app. Já os pixels, os Google Pixel, o aplicativo funciona, mas de forma limitada, para usar de forma completa tem que rodar no modo root, então tem que fazer root. Já algumas ROMs customizadas estão trazendo suporte para o Repainter, então, se você usa um aparelho com ROM customizada, mas que não fez root, não tem acesso ao root, se essa ROM trazer suporte ao Repainter, você consegue usar sem acesso ao root. E, infelizmente, outros dispositivos, vai ser necessário ter essa sua root para usar o aplicativo. Mas, de boa, vamos parar de enrolação e vamos ver o aplicativo em funcionamento. Beleza, pessoal? Vamos ver o funcionamento do Repainter. Eu já estou com o dispositivo rodando o Android 12. É necessário estar rodando o Android 12 para usar essa ferramenta, mas aqui o meu está certinho. E vamos abrir a Play Store, aqui na tela do Repainter. Eu vou tirar o link do aplicativo na descrição do vídeo, para quem tiver interesse. E vamos tocar no botão de abrir. Ao abrir, a gente tem que fazer uma configuração inicial. Legal que ele fica trocando de cor aqui. Belezinha. Vou tocar no botão de Start. Logo depois, a gente tem que selecionar o modo de operação para o aplicativo. É para você escolher o modo root e o modo Shizuko. Aqui eu estou rodando um dispositivo rootado, então eu vou tirar marcado a opção de root. Mas, é possível executar o aplicativo pelo Shizuko sem acesso ao root. Algumas funções podem estar limitadas rodando a versão sem root. Mas, aqui eu estou com root, então eu vou estar marcando o botão de Next. E depois, ele já manda... A gente escolheu uma cor. Aqui ele pegou algumas coisas no meu papel de parede. Eu vou tirar que está mesmo e botão de Done. E essa daqui é a tela inicial do aplicativo. Aparece em cima que o tema está ativo. E logo abaixo, tem as cores do nosso tema atual. A gente pode botar no botão de Ver todas as cores para extrair as cores da paleta que foi gerada. Isso daqui é muito útil. Quando você está mexendo com o design ou alguma coisa, tem como extrair as cores. Realmente, uma ferramenta bem útil. Logo abaixo, tem as opções de cor. A gente consegue trocar a cor. A mesma cor que tinha aparecido na configuração inicial. A gente consegue estar trocando as cores do nosso tema atual. É só marcar e para aplicar, tocando o botão de correto ali embaixo, ele aplica. Você volta para a Home e as coisas já foram trocadas de cor. Abre o aplicativo de configurações. Também já aplicou as cores aí na nossa paleta de parede. Bem similar à opção do Estilos e Panos de Fundo, mais iniciada pelo Repainter. Além de sempre, você escolheu uma cor customizada. Tem várias paletinhas de cor que você consegue estar marcando. Então, top. Além de ser possível eu extrair as cores, tocando ali embaixo, naquele Se Extracted Colors. Então, mais uma opçãozinha útil para extrair cores do papel de parede. Vou voltar aqui para o tema original mesmo. Tocar no botão de aplicar e pronto. E depois, a gente tem a aba de configurações. Aqui são as configurações do aplicativo. É possível ligar e desligar a termificação do Repainter. Aqui é máscara e desligar o funcionamento do aplicativo você consegue. Depois tem a opção de cor. Cara, as opções de cor são as mais legais porque dá para trocar a saturação, o brilho. Dá para deixar o tema do Material e o literalmente do seu jeito. Então, eu vou marcar a opção de Color. Lá em cima tem esse Accurate Shades. Seria usar sombras precisas. Aqui eu vou desmarcar e você pode ver que o tema já fica bem legalzinho com essa opção desmarcada. Mais embaixo tem essa Colorfulness. Acho que seria algo como coloridez, alguma coisa assim. A gente pode escolher a coloridez do tema, tinha que estar em 200%. E o tema fica bem mais diferente. O fundo começa a acompanhar bem mais a cor de destaque. Deixa bem bonito. Também tem o brilho aqui embaixo que a gente pode mexer. Então, pode deixar um brilho se quiser aqui. Vou deixar aqui mais ou menos em 25% mesmo. E para aplicar, só tocar um botão ali embaixo de aplicar. Ele vai aplicar isso aqui globalmente. Cara, isso aqui é muito massa. Você pode ver que os ícones da área de trabalho já ficaram diferentões. Abriu o aplicativo de configurações também, que já fica diferentão. A Barra de Swap também fica bem diferentinha. Segue as cores que você aplicou. E essas cores são aplicadas até no tema escuro. Então, se você marcar aqui no tema escuro, ele vai seguir as cores. E olha que massa, cara. É claro que aqui ficou meio estranho. Mas tem como deixar, literalmente, o Material EU do seu jeito. Vamos voltar ali para o aplicativo. Tem essa opção de Tint Background para atingir o fundo. Vamos desmarcar ela. É, aí não atinge mais o fundo. Mas aqui eu vou atingir do que eu achei legal. E depois tem a opção para definir o fundo como o preto puro. Aquele preto AMOLED. Para quem não gosta daquele cinza escuro no tema escuro, você pode marcar essa opção para ele usar o preto AMOLED de fundo. Fica legal. Principalmente a pessoa que tem uma tela AMOLED. Aqui eu não tenho, então eu vou desmarcar. Logo abaixo tem outras opções, como o comportamento dessa coloridez. Aqui eu não vou mexer muito, que são opções mais avançadas. Também tem como escolher o trajeto das cores. Aqui eu vou deixar o que está padrãozinho. Aplicar aqui embaixo, que acho que não mudou nada, mas aplicar. E, cara, a gente pode brincar com as cores. É só marcar aqui a opção que a gente quer aplicar a cor. Ela já vai ativar. Cara, é muito legal brincar com esse negócio de tema dele. Dá para deixar as cores de um jeito bem interessante. Claro que você... Cara, tem muitas conversas que você pode fazer com esse aplicativo. Tinha aqui o brilho no mínimo. Vamos aplicar aqui. Vamos ativar o tema claro. Olha aqui, tela. Tema claro. É, cara, fica muito legalzinho. Brincar com isso daqui. O brilho no máximo deixa o fundo bastante claro. Com certeza dá para tirar um proveito completo do Material You do Android 12. E tem outras opções. Aqui a opção de papel de parede. Se você usa o papel de parede animado, é essa opçãozinha que atrasa a troca de cores para evitar problemas. Tem também ignorar cores mutadas. Não sei o que eu escrevo aqui, mas só usar cores saturadas para o papel de parede. Pessozinha. Legal de marcar. Tem a opção de widgets. Essa opção é para alterar o comportamento das cores dos widgets que seguem as cores do Material You. Se tiver widget por cima de uma cor, ele acompanha aquela cor. Já tem como desligar ou ligar essa opção. Bem massa. E por fim, tem esse back-end mode. Que seria o modo de operação do aplicativo. A mesma opção que tinha aparecido na configuração inicial. Então, suave. E pessoal, esse daí foi o Repainter. Um aplicativo para você ter um controle maior das cores do tema do Android 12. O Repainter está disponível na Play Store. Eu vou tirar o link dele na descrição. Ele é um aplicativo pago. Ele custa, se não me engano, 5 dólares. 4,99. Mas, quando você converte para os reais, para o dinheiro aqui do Brasil. A gente abre na Play Store, você vai ver um preço de R$ 28,00 para comprar esse aplicativo. Creio eu que o preço não está localizado aqui para o Brasil. Então, muita gente deve achar que o aplicativo é meio caro. Mas, tirem suas próprias conclusões. Eu comprei o aplicativo. Já comprei pensando para trazer conteúdo aqui para o canal. Além de ser um aplicativo muito legal de brincar com os prometidos do tema do Android. Cara, no geral, o aplicativo é super legal e decente. Mas, também, o criador desse app é o Kadragon. É um grande colaborador na comunidade mais avançada de Android. Então, cara, comprar o aplicativo para colaborar com o projeto do cara, eu achei super justo. Mas, cada um é cada um. Vai saber se, no futuro, esse aplicativo acaba ganhando um preço localizado aqui para o Brasil. E, se ficar mais barato, é melhor. Mas, tirem suas próprias conclusões. E é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Deixem o like nesse vídeo. E se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Vai ter ainda bastante vídeo ilhadão sobre Android. Então, se inscreve para não perder. E bye bye. Tchau. 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 O que é isso?